eu vou tá falando aqui né é a transação mm02 vou vir aqui direto mm02 modificar o material que eu tava usando era o coffee esse aqui é um café natural vou vir aqui vou dar um enter vou selecionar todos os níveis que eu tava usando vou validar eles o centro aqui que eu tava usando era 3100 3100 depósito 002 depois eu tava usando comitações de vendas e o canal de distribuição 10 confirmando aqui ajeito do material vou vir aqui na quantidade que me interessa é esse aqui stock centro aqui vou vir aqui administração da qualidade aqui vou ter de ativar esse aqui suprimentos suprimento qm ativo vou dar um clique aqui então clico aqui para o f1 não vai estar falando que o qm do suprimento está ativo a utilização se o código for definido administração da qualidade no suprimento é ativado para todos os centros de um mandante se o código qm do suprimento for ativado no nível do mandante no registro mestre material também é necessário gravar uma chave de controle para administração da qualidade no suprimento do nível de centro dependendo dos códigos dependendo dos códigos na chave de controle também poderá ser necessário de atualizar os dados adicionais eu vou vir aqui em controle eu vou vir aqui em controle chave de controle e uma liberação liberação do fornecimento uma série de parâmetros você seleciona aqui liberação do fornecimento liberação necessário controle de documentos controle de suplementos vou voltar aqui vamos pegar esse outro aqui para a gente ver uma chave aqui liberação de documentos vou voltar aqui vou voltar aqui vou voltar aqui vou voltar aqui vou voltar mais uma vez vou voltar mais uma vez vou voltar mais uma vez posso ficar fechando aqui vou dar um enter vou voltar aqui posso voltar aqui de novo a qualidade vou voltar aqui a extração da qualidade eu esqueci de marcar as duas chaves de controle vou ver se vai dar certo aí você vai vir aqui digitar barra N barra N dá um enter aí volta no menu agora eu vou vir na transação qp02 eu vou dar um enter a gente já carregou o produto automaticamente você entra aqui 3100 eu estou usando aqui eu vou dar um enter aqui eu vou dar um enter não está previsto no roteiro para um tipo de produto o meu aqui não vai estar passando porque é pontificar o ponto de controle não está o meu servidor aqui não é o meu servidor do tutorial que estou seguindo vamos lá o tipo de manteiga não está previsto para o tipo de manteiga não vai funcionar tá vendo dados manteiga geral não vai estar funcionando esse vídeo que é referente eu usei a transação nm02 depois a transação op2 é referente a processo de lote para um pedido com mais que é é é